Tudo começou com um vídeo que inicialmente parecia ser falso. Uma imagem borrada, uma câmera tremendo, e ao fundo, um solo árido com algo que se assemelha a um peixe rastejando lentamente, como se relutasse em avançar. Parecia uma cena de um filme de ficção científica. Só que isso estava acontecendo na realidade. Surpreendentemente, a criatura realmente não estava nadando, mas se movendo pela terra. Sem água, sem medo aparente. E não foi um erro, nem uma anomalia isolada. Esses peixes existem, e eles realmente sabem rastejar pela terra. Não estamos falando de mutantes ou criaturas pré-históricas. É uma espécie real, conhecida pelos cientistas, mas até recentemente subestimada. Sua característica é a capacidade de se mover em terra, usando suas nadadeiras como se fossem mãos. Isso não é apenas um comportamento raro, é um exemplo de adaptação ativa, uma verdadeira evolução viva em ação. Os cientistas que os estudaram em seu ambiente natural ficaram impressionados. Esses peixes não saem da água, apenas para evitar o perigo. Eles podem viajar por terra por distâncias significativas, e fazem isso regularmente. Mas a questão mais importante que surgiu para os pesquisadores foi simples e inquietante. Por quê? O que faz com que o peixe deixe a água, seu habitat habitual, e seguro e rasteje pela terra quente? A resposta foi muito mais chocante do que se poderia esperar. Foi sob a camada de areia que os cientistas fizeram uma descoberta que mudou toda a compreensão sobre o comportamento dessas criaturas. Encontrado sob a areia Uma equipe de pesquisadores trabalhando na África, em uma região onde os rios secam por longos meses, encontrou sulcos estranhos na areia. Eles eram uniformes, como se traçados por um pequeno trator. Inicialmente, supostos que eram rastros de répteis, mas a profundidade e a forma dos sulcos eram desconcertantes. Dentro da areia havia escamas microscópicas e vestígios de muco. Apenas um tipo de criatura poderia deixar tal marca, um peixe. Quando a escavadeira aprofundou-se no leito seco do rio, ela não apenas desenterrou um peixe, mas um exemplar ainda vivo, enterrado na areia à espera de umidade. Foi então que começaram a analisar e perceberam. Não estavam diante de um simples sobrevivente da seca, mas de um migrante, um peixe que se move pela terra. Surpreendentemente, casos assim eram anteriormente considerados exceções. No entanto, após a descoberta de um grupo inteiro de espécimes sob a areia, ficou claro. Este é um comportamento sistemático e não um resgate isolado da seca. Esses peixes são capazes de sentir a umidade no solo a dezenas de metros. Eles detectam a água e rastejam em sua direção usando as nadadeiras e as curvas do corpo. Seu trajeto não é um movimento caótico, mas um segmento claro em direção à fonte de umidade. E cada uma dessas jornadas é um passo arriscado, mas consciente. Mas quem são eles? De onde vieram e como os peixes aprenderam a viver uma vida dupla? Migrantes ocultos. Conheçam os representantes do gênero perioftalmos, mais conhecidos como peixes-gatos saltadores. Essas criaturas se assemelham externamente a peixes comuns, mas na verdade são um fenômeno anfíbio. Sua evolução seguiu em direção à adaptação à vida na fronteira entre a água e a terra. Eles conseguem respirar pela pele e pela mucosa da boca, armazenar umidade, e suas nadadeiras funcionam como membros de apoio. Alguns representantes desse gênero vivem em manguezais. Mas os mais chocantes são aqueles que habitam rios que secam e margens. No entanto, nem todos os peixes terrestres pertencem a uma única espécie. Pesquisas mostraram que vários gêneros de peixes tropicais adquiriram a habilidade de se moverem brevemente em terra. Alguns sobre o lodo, outros sobre a grama e outros sobre a areia escaldante. A razão é a luta pela sobrevivência. Em condições onde os corpos d'água desaparecem rapidamente, permanecer na água significa morrer. E a natureza escolheu os corajosos. A singularidade está no fato de que as migrações desses peixes não ocorrem de forma espontânea, mas seguem uma rota cuidadosamente calculada. Algumas espécies até lembram os antigos caminhos e os transmitem à sua descendência através de padrões comportamentais. Mas tudo isso seria apenas um fato interessante se não fosse por um mas. Evolução viva Diante dos olhos dos cientistas está o que antes parecia impossível, um peixe, essencialmente, transformando-se em um anfíbio bem diante de seus olhos. A evolução nem sempre leva milhões de anos. Às vezes, bastam algumas dezenas de gerações para que mudanças irreversíveis comecem a ocorrer. Pesquisas mostraram que os peixes que migram por terra começam a ter mudanças em seus órgãos internos. Desenvolve-se um tipo especial de ventilação pulmonar, a pele se espessa, e surgem escamas mais densas que protegem contra a evaporação da umidade. Até mesmo os olhos deles se tornam mais protubrantes para enxergar melhor fora da água. Foi isso que chocou a comunidade científica. Estamos acostumados a pensar na evolução como um processo lento, mas aqui, nas margens secas, ela parece ter acelerado. Os peixes não estão apenas sobrevivendo, eles estão ativamente conquistando a terra. Isso não é uma adaptação temporária, mas uma transformação permanente. Já agora, essas espécies conseguem sobreviver à seca debaixo da terra, alimentar-se de insetos na superfície e se orientar pelo cheiro. Cada novo indivíduo é um passo em direção a uma espécie completamente nova. Mas o mais impressionante não é como eles mudam, mas como eles caçam. Quando você ouve a frase peixe caça em terra, a primeira reação é rir, né? Mas depois vem a surpresa, porque eles realmente fazem isso. E fazem de forma eficaz. Alguns desses peixes são capazes de se aproximar furtivamente de pequenos insetos, ficar imóveis e, em seguida, saltar rapidamente para capturar a presa com a boca. Seus movimentos lembram um pequeno jacaré, só que o jacaré é um réptil e este é um peixe. Sim, um peixe que caça como um predador em uma superfície sólida. O segredo está na sua musculatura única e na estrutura da coluna vertebral. Os golpes que eles disferem são coordenados com precisão de frações de segundo. E tudo isso sem água, sem impulso das nadadeiras, apenas músculos, força e precisão. Os habitantes locais em algumas regiões já aprenderam a usar esses peixes para combater insetos. Eles até os lançam em jardins, onde caçam por alguns dias antes de voltarem para a água. Mas, como qualquer criatura predadora, esses peixes trazem não apenas benefícios, mas também ameaças. Ameaça. Invisível. Quando se fala de predadores, nossa imaginação evoca tubarões, tigres ou, no máximo, cobras. Mas um peixe que rasteja lentamente pela terra é mais cômico do que assustador. No entanto, ecologistas que observaram essas migrações soaram o alarme. Porque essas criaturas estão começando a alterar o equilíbrio dos ecossistemas nos quais invadem. O problema é que esses peixes não estão apenas ocupando novos territórios. Eles estão ativamente expulsando os habitantes locais. À primeira vista, é apenas um pequeno deslocamento em busca de água. Na realidade, é uma invasão em um ambiente onde outros organismos não estão adaptados para competir com esses invasores. Em algumas regiões da Ásia e da África Oriental, foi observado que esses peixes destruíam populações de invertebrados locais. E na Austrália, houve um caso em que o aparecimento deles coincidiu com uma queda acentuada no número de anfíbios locais. Paradoxalmente, não são espécies invasoras introduzidas pelo homem. São habitantes naturais que simplesmente começaram a usar uma nova estratégia. E isso é ainda mais assustador, porque detê-los ou controlá-los é praticamente impossível. O que acontecerá se eles começarem a se espalhar massivamente pela terra? Quem será a próxima vítima na cadeia de deslocamento? E tudo isso só se intensificou após um fenômeno registrado em um ponto surpreendente no mapa. O fenômeno de Moçambique, sudeste da África, território entre leitos secos e áreas costeiras úmidas. Foi aqui que ocorreu um surto de atividade que colocou em dúvida todas as concepções anteriores sobre os movimentos dos peixes. Pela primeira vez, foram registradas dezenas de indivíduos que deixaram seu habitat aquático habitual e se dirigiram através de áreas abertas em direção a um ecossistema completamente diferente. Isso não parecia uma fuga em pânico. Foi uma travessia organizada e direcionada. Os peixes escolhiam o momento. De manhã cedo, quando a umidade ainda permanecia após a noite e a superfície da terra não havia aquecido. Eles se moviam em grupos, às vezes paravam à sombra das pedras e depois continuavam o caminho. Os cientistas instalaram câmeras e sensores, observaram suas rotas, analisaram o comportamento e chegaram a uma conclusão surpreendente. Os peixes se orientam não apenas pela umidade do solo, mas também pelo campo magnético da terra. Essa foi a primeira hipótese que explicava sua precisão. Esses peixes não estão apenas rastejando para qualquer lugar, eles sabem para onde estão indo. É uma migração estratégica e ela ocorre fora de todos os padrões habituais. Mas o mais surpreendente são os rastros que eles deixam para trás. Um rastro de areia. Quando os pesquisadores começaram a analisar a superfície por onde os peixes se moviam, notaram uma estrutura estranha de sulcos. Descobriu-se que a cada movimento, os peixes deixam não apenas um rastro, mas uma espécie de assinatura. Um caminho com um padrão repetitivo, como se fosse uma gravura natural. A forma dos rastros lembrava o que as cobras deixam, mas com impressões características das nadadeiras. Em algumas áreas, é visível como o peixe desacelerava, como se estivesse observando ao redor, enquanto em outras, ao contrário, acelerava, como se sentisse a proximidade da água. Esses rastros foram descobertos pela primeira vez por acaso, mas logo começaram a procurá-los intencionalmente. Isso permitiu encontrar lugares onde os peixes estiveram, mesmo após vários dias. Além disso, os rastros começaram a ser usados para construir mapas de migração. Isso se tornou um verdadeiro avanço no estudo do comportamento dessas criaturas. Mas o surpreendente não é apenas como os peixes se movem, mas também com o que eles fazem isso. Seu corpo é uma verdadeira máquina biológica, ajustada para uma coisa. Sobreviver na fronteira de dois elementos. A flexibilidade da anatomia Por fora, isso parece estranho. Um pequeno peixe com corpo alongado e largas nadadeiras peitorais. Mas por dentro, um verdadeiro milagre da evolução. A coluna vertebral dessas criaturas é capaz de se curvar em ângulos incríveis, proporcionando-lhes manobrabilidade mesmo em terra. As nadadeiras peitorais funcionam como membros, impulsionando o corpo para frente, enquanto a cauda cria um impulso curto, mas poderoso, ajudando a superar trechos de areia seca. Algumas espécies são capazes de saltar alguns centímetros para cima, como se estivessem pulando obstáculos. A pele é coberta por uma camada de muco que retém a umidade. Este muco desempenha várias funções ao mesmo tempo. Resfriamento, proteção contra bactérias e auxílio na respiração através da pele. É especialmente impressionante como eles filtram o ar através da cavidade bucal, enriquecendo o sangue com oxigênio sem usar branquias. Cada parte de seu corpo é o resultado de uma adaptação longa e implacável. E todo esse sistema funciona com um único objetivo, sobreviver até a próxima água. E ainda assim, mesmo a biomecânica mais perfeita não significa nada se o ambiente se tornar hostil. E nesse sentido, os peixes enfrentam outro problema, o clima em rápida mudança. A guerra pela umidade. À primeira vista, parece que para o peixe é importante apenas encontrar água. Mas é tudo muito mais complicado. Para uma migração bem-sucedida, eles precisam de uma certa umidade do ar, temperatura da superfície, até mesmo a velocidade do vento. Muito quente, o muco evapora e o peixe morre. Muito seco, a pele racha. Muito ventoso, o corpo esfria e se mover torna-se difícil. Cada incursão em terra é como uma operação especial. Os peixes esperam o momento em que as condições climáticas sejam ideais. Alguns ficam parados em buracos sombreados por várias horas, esperando o calor diminuir. Outros arriscam e rastejam a luz da lua para não superaquecer. Devido às mudanças climáticas, essas janelas de oportunidade estão se tornando cada vez mais raras, ameaçando a sobrevivência das próprias espécies. O que antes era uma estratégia confiável de sobrevivência, hoje se torna um jogo de roleta. É por isso que os cientistas começaram a se perguntar e se esses peixes não estão apenas migrando? E se eles estão se movendo em busca de um novo lar? Impulso. Climático. Quando os biólogos começaram a correlacionar os dados de migração dos peixes com as condições climáticas, o quadro se tornou surpreendentemente claro. Cada movimento em massa coincidia com mudanças bruscas na atmosfera, chuvas repentinas, variações de pressão, mudanças de umidade. Não eram coincidências, mas sim uma regularidade. Descobriu-se que os peixes sentem a mudança do tempo muito antes de ela ocorrer. Em seus corpos, há receptores sensíveis que captam mínimas oscilações na pressão e no campo eletromagnético. Graças a isso, eles parecem adivinhar o momento certo para sair para a Terra. Por exemplo, antes de uma chuva tropical inesperada, quando a umidade no ar aumenta, os peixes deixam suas tocas em massa e começam a se mover em direção a potenciais corpos d'água. Eles sabem que em breve a Terra ficará mais macia e a temperatura cairá. Essas horas são a janela de oportunidades deles. O impulso climático torna-se um comando para a ação. E isso os torna mais parecidos não com peixes, mas com pássaros que sentem a aproximação de uma tempestade. Só que em vez de voar, eles rastejam. E em vez do céu, é a Terra empoeirada. Mas se os sinais climáticos se tornam cada vez menos previsíveis, o que espera essas criaturas no futuro? Expansão global. Inicialmente, as migrações desses peixes eram limitadas aos seus ecossistemas nativos, mas as mudanças climáticas, a atividade humana e os transportes acidentais começaram a mudar a geografia de seu habitat. Hoje, essas criaturas rastejantes aparecem em lugares onde nunca foram vistas antes. Já foram registrados casos do aparecimento de espécies semelhantes na América do Sul, nas costas da Índia e na parte tropical da Austrália. Alguns deles podem ter chegado lá com as águas de lastro dos navios, outros com as correntes causadas por inundações. Mas o fato é que esses peixes estão começando a conquistar a terra. Eles transportam ovos no lodo, são capazes de ficar imóveis por vários dias, esperando a umidade. E o principal? Eles sabem se adaptar. Nas novas condições, eles rapidamente modificam seu comportamento, adaptando-se aos ciclos climáticos locais e às características do relevo. Os ecologistas estão soando o alarme. Se esses peixes se espalharem em massa pelas zonas tropicais e subtropicais, as consequências para a fauna local serão imprevisíveis. Não se trata de dezenas de indivíduos, mas de uma mudança completa nas cadeias alimentares. E, como frequentemente acontece na ciência, uma ameaça em grande escala inicialmente provoca um escândalo. Um escândalo científico. Quando as primeiras publicações sobre peixes rastejantes começaram a surgir, parte da comunidade científica as tratou como uma curiosidade. Mas quando surgiram relatórios sobre migrações, mudanças nos ecossistemas e comportamentos que lembravam inteligência, a reação foi diferente e nem sempre amigável. Algumas grandes universidades se recusaram a financiar as pesquisas, considerando-as de pouca importância. Houve também aqueles que declararam abertamente que era uma tentativa de criar uma sensação. Um dos biólogos, em correspondência privada, chamou o que estava acontecendo de infoterrorismo zoológico. Mas um grupo de jovens cientistas continuou o trabalho, financiando projetos através de crowdfunding. Seus vídeos e fotos se tornaram virais? Revistas científicas começaram a publicar artigos revisados por pares. E imediatamente houve uma resposta. Vários institutos mudaram drasticamente suas posições, afirmando que estavam acompanhando a situação de perto. Logo, foi convocada uma conferência internacional onde pela primeira vez foi oficialmente reconhecido que a migração terrestre de peixes. Não é uma teoria, mas uma realidade. E isso significa que estamos vivendo em um momento de evolução visível. E imediatamente surgiu a questão para onde tudo isso está levando. O futuro dos peixes. Se hoje os peixes estão rastejando pela Terra, amanhã eles começarão a permanecer nela por mais tempo. Eles já têm tudo o que é necessário para o próximo passo. Órgãos que funcionam sem água, sensibilidade, ao ar, hábitos predatórios. Geneticistas calcularam que, com esse ritmo de mudança, certas espécies podem se adaptar completamente à vida terrestre em algumas centenas de gerações. Isso é pouco, considerando a rápida rotatividade e alta sobrevivência. Eles começarão a usar tocas, caçar ao entardecer, desenvolver audição e visão. Alguns deles abandonarão completamente os corpos d'água e então surgirá um novo tipo de criatura, um peixe terrestre, não como um fenômeno temporário, mas como uma nova classe biológica. Enquanto discutimos sobre dinossauros e evolução, a natureza nos oferece um espetáculo em tempo real. E a questão já não é se os peixes podem sair para a Terra, mas até onde eles estão dispostos a ir. Quando os peixes se levantarão? As últimas imagens que circularam por toda a internet foram filmadas na floresta tropical. Um peixe coberto de poeira rasteja lentamente entre as raízes das árvores como se sentisse que este é seu novo ambiente. Ele não se agita, não se assusta, mas avança com confiança. E isso é o que mais assusta. Antes, pensávamos que a fronteira entre peixes e animais terrestres havia sido cruzada há centenas de milhões de anos. Mas agora vemos como isso pode acontecer novamente, diante dos nossos olhos, em tempo real. Isso não é ficção científica, não é invenção, é evolução vestida em escamas, movendo suas barbatanas e rastejando em direção a uma nova realidade. E enquanto nos maravilhamos, esses peixes fazem seu caminho lentamente, persistentemente, em silêncio, através de areias, poeira, raízes, folhas, porque a fronteira entre a água e a terra já não é tão confiável quanto pensávamos. E talvez, um dia de manhã, acordemos, saíamos para o quintal e descobramos que os peixes realmente se levantaram para barabão, para barabão, para barabão.